E aí, tudo bem com você? Sobreviveu a mais um ano? O que você fez até hoje? Pelo que você passou? Ficou doente ou conseguiu se esquivar dessa? Perdeu trabalho, ou pior, algum conhecido? Precisou se reinventar? Ou os negócios melhoraram exatamente no momento de maior estresse do mundo? O ano praticamente passou. Seja qual for a estratégia adotada, você chegou até aqui. Agora é preciso seguir em frente. O novo ano está prestes a iniciar mais uma rodada. Mais 365 dias e noites. E nessa nova esteira de tempo, você terá novas ocasiões para crescer. Desafios a enfrentar? Livros para ler ou escrever? Palestras para assistir ou organizar? Enfim, mais um pedaço de estrada na direção do seu sucesso. Nós da PodFilmes. Office Nacional. Em nome de Cleiton Santos. Te desejamos um feliz Natal e um feliz Ano Novo. E aí, qual será a sua estratégia para o próximo ano? E aí, qual será a sua estratégia para o próximo ano?